Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes. Pra mais uma parte da campanha. Campanha tá foda, hein? Caramba, o press é... foda, hein? Tá me falando pra abandonar ela? Eu tô falando que não posso ajudar. Mas não vou te impedir. Eu vou estar com ela em 12 horas. Só não vai ser o que eu vou fazer. Caramba! Alasor não é querer isso e nem eu. General, a Kent não é sua amiga. Guerra não é sobre amigos. Olha, velho. Olha, velho. A gente vai bater de frente com a K bem na casa deles. Vai ter um monte deles protegendo Alasor. Como é que a gente vai fazer? Deixe isso pra mim. Esse Shepard é o vilão. Ele é o vacilão na parada. Nick! Pra onde? Ur-zequistão! Ur-zequistão! Comandante, a Alcatala tá aqui. Sim, eu tô vendo. Vá indo pro ponto de encontro e espera por lá. Sim, senhora. Comandante? Capitão, é a Fara. É agora. Comandante Fara! Vamos avançando um pouco. O Guedes não parece o Lewis Hamilton. Vamos resgatar Alasor. E aí, meu velho? Bora! Obrigado pela ajuda. Temos um inimigo em comum. E uma amiga também. Vocês estão prontos? Tudo pronto. Vejo você depois. Todas as estações. Vamos avançar. Copiar! Temos um inimigo em comum. Copiado. Nick! Aqui! Sim. Alto e claro. Todas as estações. O comboio da Alcatala passou pela gente. A gente vai seguir. Copiado. Nick, se protege na encosta. Essa é a nossa chance de resgatar a Laswell. Entendido. E qual deles ela tá? A Alcatala tá com ela no SUV na frente do comboio. Vamos lidar com a escolta antes. Aí a gente resgata a Laswell. O F está aqui e chega na fronteira. Olha isso. Precisamos resgatar a Laswell. Tem inimigo nessa estrada. Capitão. Tudo pronto aqui. Todas as estações. Fogo liberado. Soldado. Avance. E se eu atirar num pneu? Deixa eu atirar num pneu. Atire num pneu. Atire num pneu. Puta merda. Me! Me! Velho. Caramba. Meio foderam. Meio foderam. Velho. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Que louco. Explode o melicóptero. Explode o melicóptero. Explode o melicóptero. Que é o doidão do míssil. Meu Deus. Sobe a porra do helicóptero. Vento pendurado. Sobe a porra do helicóptero. Eu não posso subir mais. Você tem que cortar a corda. Ai. Consegui. Volta pra volta, sargento. O comboio está até passando. A gente tem que continuar. Todas as estações. Ainda estou vendo o comboio. Subir no teto. Copiado. Onde vocês estão? Estamos chegando. Posso subir no teto? Velho. Caralho. Foca nos inimigos. Só acredita. Passei em cima do corpo deles. Só confia. Confia. O que você está vendo? ML. Adiante. Fechou, velho. Cara, eu sou um grande atirador em movimento, hein? Só nos drive-by. Lê drive-by. Estou batendo aqui. Estou seguindo o comboio no norte. Copiado. Continua. A gente está indo até você. Pô, divertida essa missão, hein? Explodiu várias vezes. Explodiu várias vezes. Passa por cima. Mata quantos puder. Passa por cima. Nossa, eu pulei. Ah! Perder não. Perder não. Vai perder não. Corre, corre. GG, GG. Consegui uma picape nova. O profile vai entourar. Hoje não, pessoal. Nick, eu consegui passar. Como que aço a gente? Hoje não, pessoal. Fica ligado. A coisa vai ficar feia na estrada. Vai ficar feia na estrada. Eles estão colocando minas. Que merda é essa agora? Aqui está colocando minas na estrada. Esses são civis, Nick. Ah, quem vai pagar por isso? Eu faço questão de cobrar. Tem minas adiante, sargento. Minas adiante? É isso aqui? Nossa. 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 Lepal vai torar. Onde essas menas estão vivos? Tinha um caminhão que está mais à frente. Cuidado. Meu Deus. Ah. Meu Deus. Meu deus! Caramba, consegui passar! Consegui! Caralho! 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 Encosta, 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 encosta! Velho do céu! Tamo chegando! Em todas as estações, qual é a situação? Cuidando onde atira, sargento! Eu tô num caminhão de carga passando atrás de você! Fique à direita pra deixar o Capitão Price passar! Claro, Capitão Price, vai lá! Capitão! Aqui tem reforços! Você precisa de mais poderes de fogo! Vem, sargento! Não demora! Que bom que você ainda tá inteiro! Pega o lança-granadas! Claro, lança-granadas! Cadê a porra? Ah, agora que você tá com o lançador de granadas, tá nas suas costas, porra! Coisa boa, Capitão! Qual é o plano? Estamos chegando perto da Laswell! Eles vão mudar de tática! Mudar como? Em vez de ser a caça, eles vão ser os caçadores! Eles que lutem, senhor! Eles que lutem! Atenção atrás! É a fara! Vamos lá, Lewis Hamilton! Copiado! Tô vendo! Capitão! A Alcazala tá voltando pra cá! Eles vão em porralagem! A gente não vai deixar! Eles tão vendo! Cara, cuidado! Ah, agora você vai tomar demais! Tomou! Ah, acertou! Não me diga! De nada! Tamo junto! Tô junto! ML na direita! Tome! Tome! Tamo junto aí! E aquele caminhão do correio ali na frente! Capitão! O motorboio tá indo pra esquerda! Tô pegando um atalho pra chegar na fronteira! Viado! Cegue! Cuidado atrás! Mata eles! Clara! Fica perto! Tamo sonti! Iemi bose! Somente Sem munição, sem munição Eu não tenho mais munição É uma serpente É o máximo que eu tenho Gas, pega o veículo Vamos atacar eles por todos os lados Gas, pega o veículo Vou levar uma saquinha então Uma saquinha Kastov Vamos embora Gas, pega o veículo Passei por aqui Nossa Essa metralhadora leve Tá maravilhosa, hein Vamos embora Caramba, esse comboio é gigantesco Tudo pra levar minha chefe embora Vai tomando aí Boa Você vai dirigindo Sai Você vai dirigindo Sai Vai dirigindo Vai fechando o vagabundo Vai dando tiro E é isso Tá virando em nada não Tá virando em nada não Tá virando em nada não Você é louco É louco Tá virando ali no negócio de trás Caminhãozinho God Acabou 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 o pombuio Vou dar uma fechada aqui Me devolva minha chefe Drones bomba? Você tá de sacanagem comigo Como é que conseguiu Drones bomba? Com orração E a genuza em tipo Anabem a pichama Ai não tá errado Coisa Tô vendo ele Adiante Puta merda Drones bomba O piloto do drone Tá na caçamba do caminhão Derruba ele Pega o piloto do drone O piloto do drone Está na caçamba do caminhão Vou pegar esse caminhão aqui De drone bomba Vou pegar esse aqui Filho da puta Sai daí Esse aqui que é meu Que esse aqui tem drone bomba Vamos junto Agora velho Ficou louco isso aqui Agora aprendi o truque Atendi o truque Seu senhor Da puta TPA inimigo adiante A gente não tem poder de foco Pra derrubar o TPA Chega perto Quando você estiver pronto Toma atenção Pra você pular O TPA é isso aqui? Caralho Meada Peguei o TPA Agora é meu Corre mais Corre mais Corre mais Peguei o TPA Era isso aqui? O TPA? Eu acho que era Vá pro TPA Parar ele Ah o TPA Aquele ali da frente Nossa E eu achando Que era Eu achando que era Desse GP Um humilde O TPA Velho do céu Nossa Tem 200 mina 200 mina 200 mina 200 mina Eu adoraria Eu adoraria chegar Perto do TPA Estou em posição Tá Se prepara Agora Sargento Estou no TPA E agora Entrei 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 É meu É meu Sai daí É meu É meu Perdeu Perdeu Nossa Coloquei a cara Nada Falou Valeu Boa Boa Clã Castob 762 Castob 556 Tchau, tchau. Traviadora leve e gloriosa aqui. Caramba. Caralho. Uma chave de perna com um M16. Caramba. Salvamos, salvamos. Salvamos, salvamos. Salvamos, salvamos. Farah. Você tá fiada, Alasdor? Vocês também. Todos vocês. Aqui é a Almazra. Vamos pra um lugar seguro. Agora. Ele tá certo. Eu vou na frente. Vamos então pela fronteira. Chegamos a Almazra. Lugar do Ozone 2. Onde a gente vai pular de paraquedas, lutear e trocar bala com o vagabundo. Farah, obrigada. Eu te devia uma. Não, a gente que te devia. Tamo kit, então. Boa sorte pra gente. Até a próxima, capitão. Soldado, vamos voltar. Gente, desculpa. Eu não podia deixar. Foi culpa minha. Eu não poderia ter deixado. Essa campanha tá show, velho. O problema aqui é outro. Os mísseis nunca foram pra Espanha, só os sistemas. Sistemas de controle? Onde que eles conseguiram isso? Russos. Onde eles estão agora? Russos. Eles estão nos mísseis. E fora o Hassan, só vai ter uma pessoa que vai saber onde achar eles. Shepard. É a casa do Sinombre? Não. De um dos lugartenientes. Um tenente do cartel. Exatamente. Você tá aprendendo. Minhas fontes falaram que todos os vips de Las Almas vão estar lá hoje. Alguns foram convidados. Velho. Os outros foram... Obrigados. Sim. Pra discutir o quê? Nosotros. Nosotros. Las Almas tá queimando. Eles querem saber quem atiou o fogo. Sinombre vai estar lá, né? Não é garantido, mas... Nossa chance é essa. Vamos atacar, então. Tenho Shadows pra conquistar o país inteiro. Eu prefiro que não. Só tô falando. Uma casa não ia ser problema. A gente precisa dele vivo. Bom... Só com uma reunião, então. Como? Dando o que eles querem. Dados. Eles querem saber quem tá aqui. Vamos falar. Em pessoa? Correto. Onde nós entra lá. Acha o chefe. Enrola ele. Eu vou. Se você... Vai dar merda, né, brother? Eu prefiro arriscar. A gente veio parar um míssel, então vamos parar. Eu vou oferecer informações pra ver o Sinombre. Se ele estiver lá, a gente age. Eu admito. Tienes Weavos, cabrão. Você vai precisar... Tienes Weavos. Eu vou junto. Eu dou cobertura. Os Shadows ajudam do helicóptero. Entendido. Eles vão querer uma prova. Mostra isso. Tem chamas que precisar de mim. Então tá, vamos equipar e agir. O Graves tem cara de menino criado com vó, né? Ele Sinombre. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma parte da campanha. A gente tá começando essa aqui, que é... Uma incursão, provavelmente stealth. Na casa do Sinombre. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv. Barra de Ocomogro. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Como tá aí? E aí